Para garantir a segurança durante os jogos da Copa das Confederações que já estão chegando, as Forças Armadas simularam hoje situações de emergência em pontos estratégicos de Brasília. Os manifestantes interditam uma via que dá acesso ao aeroporto. O Exército tenta negociar e liberar o trânsito. Tudo isso durante a realização de um grande evento esportivo, a Copa das Confederações. Podia ser um confronto real, mas foi apenas uma simulação feita pelo Exército nesta sexta-feira em Brasília. Cerca de 200 homens participaram da simulação, que contou com tropa de choque, cavalaria, uso de cães treinados e também de veículos blindados. Militares de Goiás, Tocantins, Distrito Federal e do Triângulo Mineiro participaram do treinamento em Brasília. Nós temos cenários levantados em situações típicas como essa que estamos vivendo de grandes eventos, já baseados, por exemplo, nos Jogos Pan-Americanos de 2007, nos Jogos Mundiais Militares de 2011, também na Copa do Mundo de 2010 e em Jogos Olímpicos de 2012. Então isso nos permite ter uma bagagem, ter um banco de dados bastante consistente para treinarmos segundo as ameaças já levantadas. Nos casos de confronto com os manifestantes, depois da tentativa de negociação, podem ser usados armamentos e munições não letais para evitar feridos. Cassetete, balas de borracha, granadas de luz e som, água, vestido. O importante é a negociação, por meio de palavras, nós temos um negociador experiente ali, realmente experiente, que vai simular a negociação, o ideal é que a gente resolva com a negociação. A simulação da obstrução da via terminou com os manifestantes dispersados e nenhum ferido. Em maio, antes da Copa das Confederações, vai ser realizada uma nova semana de treinamentos. Tudo para garantir a segurança para a abertura da competição, dia 15 de junho, em Brasília. Nosso país tem uma tradição pacífica, ordeira e respeitada no mundo todo, mas nós temos que considerar que seremos palco e receberemos aqui seleções de alguns países que têm histórico de ação terrorista em seu território.